Música 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 Amor, tá indo junto? Não Nossa Amor, cara Vai dar não Nossa Amor Caraca Música Cadê Hermes? Alguém fica perto de mim aqui por favor Música 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 Quem? 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 Almas? Você fazendo barulho de tiro aí parece que é aqui no jogo Almas pô Acertei um, tem mais um aqui Almas Tô chegando na contenção Emerson desce porra Boa Emerson, brigadão, nossa agora eu gostei de você Mais um Boa Batei um Caraca velho Essa arma aqui é lixo Caraca Preciso de ajuda Tô indo, tô indo, tô indo Aonde, aonde? Fala pra mim Tô ruxando em mim Tô ruxando em mim Caralho, então eu fui ruxando em mim aqui Tô aqui no cartinho doendo esse aqui Deitei Vem, vem velho, tu vem Relaxa Tem dois aqui Tô tocando a pizza, tô tocando a pizza Boa Caralho Caralho, agora essa morta eu ganhei Caraca, acabou Cuida, cuida, cuida Vem, vem, vem Merda Quando vocês estão sozinhos Tem muito medo velho, essa morta, sai daí, sai daí Tem um nocauteado aqui, cara Sério? 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 Ixi Você nem tá Boa, 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 boa Matei, matei, matei Tem uns lá embaixo, cara Não, não Tô contigo, tô contigo aqui Cadê o Hermes? Cadê o Hermes? Ação de lição gentilmente Bora ficar, bora ficar na casa aqui Bora ficar na casa aqui onde o Joe tá Não, Joe, fiquei, fiquei Caraca, minha sensibilidade tá muito horrível, velho Só alguém, só alguém Pega, pega, pega O que tá trocando aí, cara? Aqui embaixo, aqui embaixo O que tá trocando? Aqui embaixo Matei, matei Pô, cê Hum Pô, eu quero subir ele pra não tirar as copas ali, velho Cara, tem muita gente Sim, pô Aí, só tem nós e um squad Só nós e um squad só Tá Tá Toma cuidado aqui embaixo Pronto, agora Agora pronto Agora pronto Tô preparado Tô preparado Bora pra 6, bora pra 6 Bora, bora, bora Bora Deixa eu equipar a 2x Agora sim Quer ficar dentro dessa casinha aí? Aí a gente mata Não Se eles rouxarem a granada aqui, fudou Ó W A W1 Vamos coxar essa casa vermelho aqui é melhor Porque aí o Gaia vai ficar na... Aí é a da Gaia É a Mora de essa Nossa, eu estou falando que tá uma voz só no desgraço Eita, me dei cara, me dei cara Nossa, eu caí ele aqui Joe, atrás de tudo Tem um cara aqui comigo Sim, 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 ali na área Ali em 245, na área Emerson, o Joe mesmo Boa, boa, me levanta ali Em dois Morri, morri Todo mundo Caralho Caralho A mulher, ó A mulher do marcado Vão o que? Caralho Droga, nenhuma arma Aí Galera, já não terminou Eu vou tirar da janela mesmo Caralho Trabalhar a bunda aqui já Tem Aí Acho que não sei se tem nenhum tiro Tem mais um aqui, tem mais um aqui Caralho Me derrubaram, me derrubaram Cadê? Ah, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, vai dar um 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 Doze Merda Caído também Se alguém puder me ajudar Se alguém puder me ajudar Não, essa mulher tem como, velho Só lutear meu corpo aqui, ó É, merção Oi Ajuda aqui Se puder Tem essa mulher, pô Nossa, o homem tá muito burro, velho Nossa, que sacanagem Nossa, que sacanagem Boa, tio Levanta sua nu, pô Valeu Ó Ainda vão? Não Ó, ó Samuel, kit, kit, kit Aqui, ó Peguei Deixa a vida, Samuel Peraí Ué, a gente ficou com tanta sede na kill Esqueci de lutear meu corpo Tem magic kit não, mano? Tio Tem Ó, eu dropei aí, pô Que foi? Um guia Ali, o magic kit ali, pô Onde? O negócio branco, traz Na frente, agora Na frente Peguei um guys Tem um guys e morreu Encha a vida, encha a vida Nos magic kit Nossa, eu tinha 2x no meu corpo lá, pô Tô sem mira nenhuma Você Tô sem mira nenhuma Tô sem mira nenhuma, Tio Botão 2x Cê Meu corpo só tem luteado Tem Angel? Tem a enx? Eu já matei um aqui Acabei de matar Tô fazendo a frente Vou sair Ó, RV D Ele tá pegando Seis e mais seis, hein O Emissão saiu já? Não, ainda tô aqui Ainda tô aqui O Emissão, depois eu não dou Vamos O Samuel vai sair, né? Acho que vai Eu vou Samuel, agora eu confio Samuel, tá uma torcida Eu sei, mano Samuel, vamos fazer um negócio Vamos pra safe aqui, ó Ok Ai, é É isso? Oh Trocação, 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 trocação Sai, 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 pega a cor, sangue, tá lá dentro Não tô nem vendo, cara Não tem Não tem Não tem Olha esse Caralho, jogou o Fino Encha a vida Entra no barraquinho, encha a vida Prova não se esquece Vocês e um só, hein Faz o erro de vocês aí Aí, Ju Eu soube de brilha É Olha Meu Deus E você já está, hein Tá me fecha Tá com a cara lá dentro Eu tô em casa, eu não me engano É É, vamos pegar gás aí na bundinha, hein Achei o Aí, não, só pensa, não Boa De boa De boa Aí sim, velho Finalmente, meu Aí Fechou com chave de ouro, né Essa aí Tá pegado Pra fechar, né Boa 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 noite aí, pras senhoras, tá Boa noite Boa noite Boa noite, meu senhor Valeu Boa noite, meu senhor Boa noite, meu senhor